Hoje colocamos frente a frente dois dos melhores celulares de 2024 para descobrir qual deles vale mais a pena. De um lado a gente tem o compacto e elegante Galaxy S24 da Samsung, provando que tamanho não é documento. Do outro, o robusto Edge 50 Pro da Motorola, com uma tela e bateria maiores. Mas quem leva melhor nesse duelo? Veja nesse comparativo completo onde cada um deles se sai melhor e descubra qual é o ideal para você. Quando falamos de design e construção, tanto o S24 quanto o Edge 50 Pro oferecem um visual premium, mas com abordagens um tanto quanto diferentes. O S24 é aquele celular mais compacto, com dimensões menores e um peso um pouco mais leve. Além disso, é um aparelho muito bonito e resistente. Também conta com certificação IP68. Isso significa que você pode deixar ele molhar, mas é melhor não fazer isso. Essa tecnologia IP68 também está disponível no Edge 50 Pro, e esse modelo aqui aposta num corpo um pouco maior e mais pesado. Mas mesmo assim, apesar da robustez dele, ainda é um aparelho que não peca no design. Se você quer saber qual deles é o mais bonito, depende muito do seu gosto. Em termos de construção, a gente tem um S24 que leva uma vantagem por ser um aparelho compacto, que pode agradar aquelas pessoas que priorizam a ergonomia. O Edge 50 Pro compensa no acabamento. Se você optar por essa versão, ela vem com um polímero de silicone que imita um couro. Agora, a versão em plástico, comemos. Não chega nem perto dos pés da traseira de vidro do S24, não é mesmo? Agora, sobre tela, o embate fica mais interessante. O S24 tem uma Dynamic LTPO AMOLED de duas vezes, com 6.2 polegadas, extremamente vibrante, com uma resolução Full HD e um nível de brilho que chega até 2.600 nits, perfeito para quem gosta de usar o celular ao ar livre em pleno sol. Ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz, o que já é muito bom para jogos. Por outro lado, o Edge 50 Pro apresenta uma tela maior de 6.7 polegadas, curva. Para quem talvez curte assistir vídeos ou jogar e consumir conteúdo, talvez a tela maior seja mais legal, né? A tecnologia dela é uma P-OLED, que também entrega alta qualidade, tem uma resolução 1220p, que é um pouco maior do que Full HD, resultando então em imagens mais bem detalhadas e o brilho dele atinge até 2.000 nits, o que é excelente, mas um pouco abaixo do Galaxy. Entretanto, esse Edge aqui se destaca por uma taxa de atualização de 144 Hz, o que é um pouquinho melhor para jogos, se bem que nem sei se ele alcança essa frequência aí em frames também. A gente já vai descobrir, tá? Para quem busca uma tela mais compacta e extremamente brilhante, o Edge 24 é o celular ideal. Hoje em dia, acho que é o único ainda que sobreviveu a esse tamanho. Se você tá procurando por uma tela um pouco mais fluida e também maior, aí o Edge 50 Pro leva vantagem. Já no quesito de bateria, o Edge 50 Pro mostra sua força com 4.500 mAh e um carregamento ultra rápido de 125 watts. Durante os testes, ele foi de 0 a 100 em 23 minutos, já o nosso S24 tem uma bateria de 4.000 mAh e um carregamento de 25 watts, que apesar de, sei lá, eficiente, leva 1 hora e 17 para carregar o celular de 0 a 100. Esse tempo de carregamento aí já passou de ter melhorado nos celulares, pelo menos no topo de linha, né Samsung? A gente tá vendo aí todas as outras marcas baixando de 1 hora e vocês ainda não conseguem. Quanto ao consumo, esse carinha aqui sobreviveu ao nosso teste de 7 horas e 45 de tela ligada, fazendo coisas que você faria durante o dia, e sobrou 6%. A maior parte dele vem do consumo das câmeras. A gente gravou um vídeo durante 1 hora e consumiu 21% em 1 hora. A gente jogou também com ele durante 2 horas e gastou 25% para ver como a câmera gasta mais bateria. Já o S24 vem com uma bateria um pouquinho menor e mesmo assim ele aguentou esse mesmo teste sobrando 5% de bateria. Então pode ver aí que às vezes o tamanho da bateria não é o que resulta em autonomia. Tem que ter um quesito de software ali por trás também trabalhando para que a gente tenha mais longevidade. O Edge 50 Pro é a escolha para quem busca um carregamento mais rápido e uma bateria que durou um pouco mais, né? No entanto, o S24 compensou com uma otimização e mais eficiência. Agora a gente vai ao que interessa, desempenho. Qual deles entrega mais performance? Bem, o S24 vem com um poderoso Exynos 2400, que é um processador de 10 núcleos, inclui aí um núcleo super eficiente de 3.1 GHz e tem 8 GB de memória RAM. Esse é um conjunto de respeito, principalmente para quem quer rodar jogos pesados ou aplicativos exigentes sem qualquer engasgo. tá? Ele também oferece opções de armazenamento que vão até 512 GB. Já o Edge 50 Pro tem 12 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e é alimentado por um Snapdragon 7 da geração 3. Esse cara aqui é um octa-core, mas bem inferior ao processador do oponente. Eu já vou te explicar porquê. A gente testou 12 diferentes jogos em cada um desses aqui. São os jogos mais pesados, vai lá, desde COD, Asphalt Legend, Genshin Impact, entre outros, tá? O Edge 50 Pro apresentou uma performance aceitável no asfalto, mantendo aí entre 45 frames, mas ainda inferior ao S24, que consegue 60 frames e uma estabilidade perfeita. Jogos mais pesados, como o Carax Street e Genshin, o Edge 50 deixou muito a desejar. Ele oscilou entre 25 a 30 frames, enquanto o nosso S24 aqui alcançou resultados muito superiores. A única coisa que o Edge 50 Pro foi melhor que o S24 é que ele não esquentou nada durante os testes, ficando até 10 graus mais frio do que o seu rival. E, de resto, o S24 foi o vencedor aqui e de lavado. Se performance é um quesito, o S24. Nas câmeras, o S24 vem com um conjunto triplo na traseira principal de 50 megapixels, estabilizada, e tem uma câmera telephoto de 10 megapixels para fazer zoom ótico de três vezes e ainda uma outra wide com 12. Nos vídeos ele impressiona a gravação de até 8K a 30 frames, tem suporte HDR10 Plus. O Edge 50 Pro, por outro lado, também traz uma câmera principal de 50, com estabilização ótica, uma telephoto de 10 megapixels e uma outra wide com 13. E assim como o modelo da Samsung, ele também faz gravação de vídeos em até 8K a 30 frames. O grande destaque aqui tá na câmera frontal, que tem 50 megapixels, enquanto o da Samsung tem só 12. Bem, tá aí os números, mas qual deles tira fotos melhores? Como você vai ver aí nas imagens, ambos conseguem entregar um nível de detalhe incrível em cada foto. A câmera do S24 parece ser mais equilibrada nos tons mais fortes, como verde e até mesmo pretos. Há quem prefira fotos assim, mais próximas da realidade, ou com mais contraste, coisa que acontece no Edge 50 Pro. Você vai perceber que o verde das plantas aí é bem mais vivo no celular da Motorola. O S24 se sai melhor no controle de branco e nas fotos com pouca luz. Com essa selfie à noite, você vai ver que a câmera da Samsung capta menos sombras, deixando a fotografia mais agradável. De qualquer forma, a Motorola também não deixa nada a desejar e tem conseguido caprichar nas suas fotos. Parece que a Motorola tá aprendendo com os erros do passado. Qual dos dois vale mais a pena? A escolha entre o S24 e o Edge 50 Pro vai depender muito do que você valoriza em um smartphone. Como a gente viu aqui, o S24 é melhor em termos de construção e desempenho bruto, né? Especialmente em jogos pesados, sendo ideal para quem busca um pacote completo e um dispositivo compacto, premium e potente. O seu preço, no entanto, é consideravelmente mais alto. Ele chegou ao Brasil por R$ 6.000 e hoje tá na faixa dos R$ 3.800, mas já teve oferta por R$ 2.999. Então fique de olho aí que agora em alguns dias deve chegar nesse valor também. Já o Edge 50 Pro traz uma tela maior, bateria mais duradoura, carregamento super rápido e uma câmera frontal que impressionou. Tudo isso a um preço mais acessível do que o modelo da Samsung. Quando a Motorola lançou ele aqui no Brasil, em abril, tava custando R$ 3.500. E hoje a gente encontra ele pela faixa de R$ 2.700. Uma queda de 21% em apenas 6 meses. Dito isso, o Edge 50 Pro oferece sim um custo-benefício melhor. Mas, qual deles você prefere? Samsung ou Motorola? Eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal que eu quero trazer mais embate entre esses celulares aqui que são badalados. Um grande abraço e até o próximo. Tchau.